Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês para resolver mais uma questão de matemática do Enem. Os alunos da disciplina de estatística, em um curso universitário, realizam quatro avaliações por semestre, com os pesos de 20%, 10%, 30% e 40% respectivamente. No final do semestre, precisam obter uma média nas quatro avaliações de, no mínimo, 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas três primeiras avaliações, 46, 60 e 50, respectivamente. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na quarta avaliação para ser aprovado é... Aí você tem os itens, vamos partir agora para uma resolução, mas antes já deixe aquele like para mostrar que você apoia o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações, se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! Muito bem! O que a questão pede? Professor, a questão pede o mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na quarta avaliação para ser aprovado, professor. Quantas avaliações um estudante deve fazer nessa disciplina, professor? Quatro avaliações. Nas três primeiras avaliações, ele conseguiu 46 pontos, 60 pontos e 50 pontos, professor. Essas avaliações têm pesos diferentes, né? É, professor, ele disse aqui, ó. Os pesos são 20% na primeira prova, 10% na segunda, 30% na terceira e 40% na quarta prova, professor. A gente precisa saber justamente quanto que ele tem que conseguir na quarta prova para obter uma média de pelo menos ali 60 pontos. Vamos determinar, cara. Como é que a gente faz, professor? A gente pode proceder da seguinte maneira. O peso da primeira prova é de 20% e na primeira prova ele conseguiu 46 pontos. A gente pode multiplicar 20 vezes 46. A gente pode fazer assim. Aí a gente vai adicionar a esse produto o seguinte. O peso da segunda prova é de 10% e ele conseguiu na segunda prova 60 pontos. Então a gente pode multiplicar 10 vezes 60, ok? E a gente vai continuar adicionando a isso tudo o seguinte. O peso da terceira prova é de 30% e na terceira prova ele conseguiu 50 pontos. Então a gente vai multiplicar 30 vezes 50, ok? E a gente vai adicionar a isso tudo o seguinte. O peso da quarta prova é de 40% e na quarta prova ele obteve quantos pontos? Eu não sei. Então vou indicar por X. E a gente vai multiplicar 40 vezes X. Basta, portanto, escrever 40X. Professor, agora a gente vai ter que dividir pela soma dos pesos, não é verdade? É verdade. Se você observar, 20 mais 10 é 30, mais 30 é 60, mais 40 é 100. Então a soma dos pesos corresponde a 100%. Então eu posso escrever aqui embaixo apenas 100, ok? Pronto. Esse valor aqui, o valor dessa fração corresponde à média desse estudante. E essa média, professor, tem que ser de no mínimo 60 pontos. É no mínimo 60 pontos? Então tem que ser maior ou igual a 60. Beleza, professor? E agora o que eu faço? Bom, agora é só resolver isso aqui. Vamos lá. Nós podemos começar multiplicando por 100 de um lado e do outro. Do lado esquerdo, quando a gente multiplica por 100, esse 100 aqui morre. E do lado direito, quando a gente multiplica por 100, esse 60 aqui fica multiplicado por 100. É como se esse 100 que está dividindo passasse para o outro lado multiplicando. Já que ele é um número positivo, o sentido da desigualdade se mantém. Beleza, professor? A gente vai ter que fazer algumas continhas, né? Vamos lá. Quanto que dá, por exemplo, 20 vezes 46? Professor, não sei, professor. Basta tu multiplicar 2 vezes 46, olhar para o produto e colocar um zero do seu lado direito. Observe. 2 vezes 46 dá 92. Então basta colocar um zerinho do lado direito. Eu posso dizer que 20 vezes 46 dá 920. Beleza, facinho, né? Professor, e 10 vezes 60 também é muito fácil, né, professor? Basta adicionar um zerinho aqui do lado do 60. 10 vezes 60 a gente pode dizer que dá 600. Continuando. Professor, 30 vezes 50 também é fácil. 3 vezes 5 é 15. E basta a gente colocar dois zerinhos do lado direito do 15. Então vai dar 1.500. E o restante a gente vai só repetir, né? 60 vezes 100 é 6.000, né? Basta colocar dois zerinhos do lado direito do 60, porque a gente está multiplicando por 100. Então ficamos aqui com 6.000. Professor, para continuar a gente pode fazer essa adição aí com essas três parcelas, né, professor? Exatamente. 1.500 mais 600 mais 920. Vamos fazer aqui no cantinho. Prontinho. 1.500 mais 600 mais 920 dá 3.020. E o restante eu vou apenas repetir. Professor, para continuar, a gente pode subtrair 3.020 dos dois lados, não é verdade? Exatamente. Subtraindo 3.020 do lado esquerdo, esse aqui some. E subtraindo 3.020 do lado direito, ficamos com 6.000 menos 3.020. É como se esse 3.020 trocasse de lado mudando o sinal. Ficamos então com 40x maior ou igual a quanto? Vamos fazer essa subtração. Prontinho. Prontinho. 6.000 menos 3.020 dá 2.980. Agora eu vou trazer essa inequação para cá. Para continuar, professor, você pode dividir dos dois lados por 40. Dividindo o lado esquerdo por 40, esse 40 aqui some, agora dividindo do lado direito por 40, ficamos com 2.980 dividido por 40. É como se esse 40 que está multiplicando passasse para o outro lado dividindo, já que ele é positivo, o sentido da desigualdade se mantém. Então, x deve ser maior ou igual ao quociente de 2.980 dividido por 40. Professor, para fazer essa divisão, a gente pode cortar um zerinho com zerinho? Pode sim. Então, professor, basta dividir 298 por 4, né? Vamos fazer essa divisão no cantinho. Para fazer essa divisão, vou apagar essas outras continhas aqui. Se você precisar, você volta o vídeo para acompanhar essas continhas novamente, ok? Então, vamos calcular aqui, 298 dividido por 4. Como essa divisão é uma parte muito importante da resolução da questão, eu vou fazer essa divisão em detalhes. A gente começa olhando para o 2, 2 é menor que 4. Ainda não dá, pegamos mais um algarismo, forma-se o número 29. 29 é maior do que 4, já dá para começar a divisão. Qual o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 29 sem passar? Professor, vai ser o 7. 7 vezes 4 dá 28, é o que chega mais pertinho sem passar. Exatamente. Escrevemos 28 abaixo do 29 e realizamos uma subtração. 29 tira 28, sobra 1. Depois de uma continha de menos, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, é um 8, forma-se o número 18. Aí fazemos a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 18 sem passar? Professor, é o 4. 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 4 dá 20, só que 20 passa, né? Então, ficamos com 4 no quociente. 4 vezes 4 dá 16. Escrevo aqui abaixo do 18 e realizo uma subtração. 18 menos 16, sobra 2. Não temos mais algarismos para baixar, a gente pode colocar a vírgula e baixar o 0. Forma-se o número 20. Qual o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, 5 vezes 4 dá igual a 20. Pode dar igual, só não pode passar, né? Escrevemos 20 abaixo do 20, realizamos uma subtração, não sobra mais nada. Então, acabou. Então, professor, 298 dividido por 4 dá 74,5. Nós podemos até dizer que é necessário que esse aluno obtenha pelo menos 74,5 pontos na sua quarta avaliação para que ele possa ser aprovado. Portanto, o item correto é o item C de casa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido tudo bem, direitinho. Se você entendeu, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!